Fala pessoal, eu sou o TecMob e se você está passando por problemas aqui com o Instagram, Instagram parou de funcionar, fique tranquilo porque eu tenho a solução para o seu problema, então já vai deixando o like e inscrevendo-se no canal. E se esse método funcionar para vocês, que é 100% de certeza que vai funcionar, deixe o seu like, inscreva-se no canal como forma de agradecimento, ok? Eu estou aqui no Instagram apenas para fazer o início do vídeo, ok? A gente vai sair aqui e a gente vai entrar nas configurações do nosso celular, tá? Bom, já aqui nas configurações do celular, a gente vai procurar aqui por aplicativos, o seu pode estar diferente aí, não pode estar aqui no mesmo lugar, mas sempre vai estar se destacando aqui com o nome de aplicativos. Eu vou estar passando dois passo a passo para vocês, que se o primeiro, que é 100% de certeza, não funcionar, o segundo aí vai dar certo com certeza. A gente entra aqui em aplicativos e aqui em aplicativos a gente vai procurar aqui por Caixa Tem, a gente vai procurar aqui por Instagram. Aqui, encontrando o Instagram, como vocês podem ver, aqui vai ter algumas coisinhas, a gente vem aqui em armazenamento e logo aqui em armazenamento, a gente clica aqui em parcaxê, ele limpou o cachê, a gente limpar dados, clicando aqui em limpar dados, a gente volta e clica aqui em forçar parada. Dá um clique e você testa aí para ver se ele parou de dar aquele erro, que certeza aí que vai corrigir o erro. Mas se mesmo assim você fez e permaneceu o erro, agora eu vou ensinar para vocês o segundo passo, que também é 100% funcional. Bom pessoal, o segundo passo é aqui no Play Store, você vai procurar aqui por Instagram. Entrando aqui em Instagram, você vai vir e você vai clicar aqui em desinstalar o Instagram. Ele vai estar desinstalando e você instala ele aqui novamente, ok? Logo após você fazer isso, ele vai limpar todos os registros do Instagram e se o seu não resolveu com aquele primeiro passo, ele vai estar limpando aqui todos os registros após você desinstalar e vai estar aí logo após você instalar ele novamente funcionando aí perfeitamente, ok? Olha aqui pessoal, está instalando aqui, eu vou entrar para vocês, para vocês verem que realmente funciona, realmente dá certo, ok? Está demorando um pouquinho porque minha internet é bem lenta, ok? Então deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado, ok? Está instalando aqui o Instagram novamente e pronto, a gente clica em abrir e como vocês podem ver aqui o Instagram abriu normalmente, tá? Eu estava com esse erro ontem e eu consegui resolver, eu falei, não, tem que trazer um vídeo para o pessoal que está passando aqui também por este problema, tá? Então é isso família, eu vou ficando por aqui, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho.